Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bendez. É o primeiro programa Carro Bendez de 2019 e tenha certeza, até as 10 da manhã você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Mas estamos começando o primeiro programa de 2019 aqui no centro da cidade, na João Colim. Afinal de contas, eu estou na Globo Renault da João Colim. Tem também Globo Renault no bairro Glória na 15 de novembro, porque a Globo Renault tem as melhores ofertas, tem a melhor negociação para que você comece este novo ano com um novo carro na sua garagem. E para começo de programa, estamos também com o novo gerente da Globo Renault da João Colim, Augusto Cesar. Seja muito bem-vindo ao programa Carro Bendez e vamos vender. Bom dia! Bom dia! Vamos sim, vamos fazer tudo de bom, tudo de melhor. É só chegar aqui e me procurar. Meu nome é Augusto Cesar. Eu tenho a melhor negociação. Aqui você vai conseguir a melhor negociação. Eu pago mais. Nós temos semi-novos, nós temos carros zero com descontos super especiais. E aqui, nesse final de semana, se você chegar e falar que você viu essa oferta no programa, você ganha em PVA e emplacamento. Me procura, Augusto. Muito bem! Quer trocar de carro? Quer levar um Renault para a sua garagem? Então vem para a Globo Renault! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, aqui na Globo Renault, para esta semana, Renault Captur e Duster com bônus até 10 mil reais. Com bônus de até 10 mil reais, quer uma Duster, quer uma Captur zero quilômetro, então vem para a Globo Renault. Fala com Augusto Cesar, porque nesta semana você tem bônus de até 10 mil reais, tanto na Captur quanto também na Duster. Para esta semana, tem Renault Sandero completíssimo a partir de R$ 39.990. A partir de R$ 39.990 é completíssimo! Não perde a oportunidade! Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Globo Renault. Mais uma super oferta para esta semana, para começar 2019, Renault Cuid completo. Neste você vai dar uma entrada de mil reais, mais parcelas de R$ 899. Isto mesmo, R$ 899 na parcela. Você dá apenas mil de entrada, mais parcelas de R$ 899. E leva para a sua garagem o Renault Cuid completíssimo! Para esta semana, tem Duster Uroc por R$ 59.600. Duster Uroc por R$ 59.600 e mais. Para esta semana, você leva ela com a documentação grátis. Isto mesmo, não paga nada de documentação. Emplacamento grátis! Vem para a Globo Renault! Globo Renault em dois endereços. Uma loja na João Colimbae, no centro de Joinville. Outra na 15 de novembro, no bairro Glória. E a Globo Renault tem também o setor dos seminovos. E nos seminovos, nós preparamos para você esta super oferta. Ford Ka Mais Sedan. Este é 1.5 com apenas 29.500 km rodados. O ano dele é 2017. Está incrível! Bem calçado de pneus. Olha, está um espetáculo! Por R$ 38.900. R$ 38.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Para fechar as ofertas do setor dos seminovos da Globo Renault. Nós preparamos para você, Toigota Etios XS 1.5 2018. Ele é completo, com apenas 19.000 km rodados. Nem tirou ainda a tetinha do pneu. Pode ter certeza! Nem tirou a tetinha do pneu. Vem para cá que você vai gostar! Por R$ 43.900. Apenas R$ 43.900. E Augusto Cesar, além destas ofertas, tem muito mais aqui na Globo Renault. Tanto na João Colim, quanto na 15 de novembro. Sem dúvida, tem condições super especiais. É só aparecer aqui que nós vamos fazer a melhor negociação. E como eu disse, emplacamento e PVA é por minha conta. Só chegar aqui. Quer trocar de carro? Seja zero quilômetro do Semi Novo? Então não perde tempo! E vem para cá!